Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira estamos na segunda semana da quaresma e hoje dia 1º de março, mais um mês que Deus abençoe aí todo o seu mês de março, viu? Hoje, bênção para a saúde mental. Todos nós precisamos desta bênção. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Barreiras, na Bahia. Olha, Deus abençoe vocês aí de Barreiras, que eu estou sabendo que também estão acompanhando o Padre Alessandro Bobington, a bênção do dia, estão compartilhando. Que alegria, viu? Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a um. Um ao outro e ao terceiro, apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho e jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam, que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Filhos e filhas, no evangelho de hoje, Jesus conta a parábola dos vinhateiros que mataram o filho do dono da vinha para se apossarem da vinha. O que essa parábola pode nos ensinar nesse tempo quaresmal que nós estamos vivenciando? Veja, Qual foi esta pedra que os construtores rejeitaram e que tornou-se a pedra angular? Esta pedra é Jesus. Olhando para o nosso mundo de hoje, essa pedra angular, que é Jesus, como ela é recebida pelo mundo, pela humanidade? Será que também hoje essa pedra angular não está sendo rejeitada? Sim, infelizmente, muitos rejeitam a pedra angular. Muitos rejeitam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E no lugar de Cristo, querem colocar outras pedras, que geralmente se resumem a três coisas ou três ídolos. O ter, o poder e o prazer. Vou repetir. O ter, o poder e o prazer. Sabe, essa tendência do ser humano de querer colocar no lugar da pedra angular, que é Cristo, a sua própria autossuficiência, a sua soberba. O seu desejo de, no final das contas, se tornar como um Deus. O tempo quaresmal é um tempo em que nós somos chamados a reorganizar as coisas na nossa vida e colocar no seu devido lugar. Olhando para a sua vida, onde é que está Jesus? Onde é que está essa pedra angular? Ele tem sido verdadeiramente o centro da sua vida? O que é uma pedra angular, padre? Segundo o conceito da engenharia, a pedra angular é o elemento essencial que dá à existência aquilo que se chama de fundamento da construção. Então, trazendo para a vida espiritual, Jesus precisa ser o fundamento da sua vida. A grande questão é, Jesus tem sido verdadeiramente esse fundamento na sua vida? A palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, devem ser o fundamento da tua vida, filho, filha. Quando Jesus é esse fundamento, nós haveremos de dar os devidos frutos que o Senhor espera de nós. Cabe a nós a pergunta, será que estamos dando esses devidos frutos da vinha ao Senhor nosso Deus? Quaresma é tempo de conversão. É esse tempo em que o Senhor vem a nós para acolher, para receber os frutos daquilo que Ele mesmo, pela sua graça, pela sua bênção, plantou em nós. Será que nós estamos sabendo dar esses frutos a Deus no devido tempo? Frutos de conversão, frutos de amor a Deus e ao próximo, frutos de caridade, frutos de paz, frutos de perdão, de bondade. Filhos e filhas, que a quaresma seja tempo de acolher mais a palavra de Deus, de mudança de mentalidade e de coração. Que a penitência, a oração, a caridade, te ajudem a cada dia a você crescer na graça de Deus e a dar a Deus os frutos daquilo que Ele mesmo generosamente derramou sobre você. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, em oração nos colocamos, ó Pai, na vossa presença e em nome de vosso Filho Jesus, vos suplicamos, vinde, Senhor, em auxílio de cada um de nós, de modo especial desta pessoa que reza comigo, mais uma semana que vai chegando ao fim, semana de trabalhos, semana de atividades, de convivência familiar, semana também onde nós rezamos e junto com o sentimento de missão cumprida também, muitas vezes, Senhor, o cansaço, o esgotamento. Por isso, Senhor, hoje nesta bênção, queremos invocar de modo especial o vosso poder e o vosso auxílio sobre a nossa mente. concedem-nos, Senhor, saúde mental. Todos nós precisamos, Senhor, no estresse do dia a dia, muitas vezes, a ansiedade, as preocupações, tem prejudicado a saúde mental de muitas pessoas. Por isso, Senhor, tocai este filho e esta filha, serenai a sua mente e o seu coração. por vossa santa chagas, ó Jesus, curai as chagas da mente deste filho e desta filha. Concedê-lhe saúde da mente para que, tendo as suas forças revigoradas, possa sempre vos louvar, vos bendizer e perseverar no caminho da fé. Acalma, Senhor, toda a perturbação, toda a desorientação, todo o distúrbio. Curai e libertai este filho e esta filha na sua mente. Tocai a sua mente, Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar na mente deste filho e desta filha, concedendo-lhe cura, graça e libertação em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deixo para você o meu abraço para você que está fazendo junto com o Padre o Retiro Quaresma Online. Hoje, às 21 horas, a gente se encontra nas redes sociais. Fique no colo da mãe. Amanhã, com a graça de Deus, estamos juntos com a benção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.